DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas Não tenta me enganar, eu sei do teu feitice Desce gostoso quando tá louca de whisky Desce gostoso quando tá louca de whisky Oi, quer ficar no grau? Oi, tá tirando a roupa Quer festa em casa pra sentar pros vida louca Senta bem, vai, mergulha aqui, vai Safada gostosa se esfrega aqui pro pai, vai Senta bem, vai, mergulha aqui, vai Safada gostosa se esfrega aqui pro pai, vai Não tenta me enganar, eu sei do teu feitice Desce gostoso quando tá louca de whisky Desce gostoso quando tá louca de whisky Oi, quer ficar no grau? Oi, tá tirando a roupa Quer festa em casa pra sentar pros vida louca Quer festa em casa pra sentar pros vida louca Senta bem, vai, mergulha aqui, vai Safada gostosa se esfrega aqui pro pai, vai Senta bem, vai, mergulha aqui, vai Safada gostosa se esfrega aqui pro pai, vai Oi, oi, chac-chac, tudo guthodu Oi, oi, chac-chac, tudo guthodu Legenda por Sônia Ruberti